Pessoal, boa noite, muita atenção, eu falo aqui diretamente ao vivo da Câmara dos Deputados, acabamos de sair do plenário, uma informação extremamente relevante, a gente precisa agora de mobilização, então eu peço a você que compartilhe esse vídeo, estou falando ao vivo para todo o Brasil, com a informação muito relevante, eu informei para vocês que ontem ficou decidido, eu informei para vocês em primeira mão. Olá pessoal, estamos aqui de volta mais uma vez, trazendo para você mais um vídeo, trazendo para você mais uma informação do INSS, se você não é inscrito aqui no canal, clique aqui abaixo, se inscreva, deixe aí o seu like, deixe aí o seu comentário, e se puder também compartilhe aí o nosso vídeo, e vamos para a informação que diz assim, confira se o governo federal aprovou o 14º salário, pagamento pode acontecer em breve. O projeto de lei, que é o PL 4.367, criado aí no ano de 2020, é uma proposta que tem como objetivo principal oferecer o 14º salário, um abono anual aos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. A princípio, os aposentados e os pensionistas do regime geral da Previdência Social, seriam os direitos garantidos dos valores aí relacionados. Todavia, é importante frisar que o projeto de lei foi proposto no ano de 2020, sendo que a última ação legislativa foi no ano passado, e até o momento ele ainda segue em trâmite, aguardando aí votação para que seja liberado a primeira parcela. Analogamente, o 14º salário do INSS é um projeto de lei que foi apresentado aí pelo deputado federal Pompeu de Matos, do PDT, que foi criado aí no ano de 2020. Com a aprovação do PL, os aposentados e os pensionistas do Instituto receberiam uma espécie de salário extra, um abono anual. A ideia era garantir um valor a quem recebeu o 13º antecipado aí durante a COVID-19. Ademais, como o projeto de lei do deputado passou por inúmeros trâmites e não foi aprovado, aguarda aí o pagamento já neste final de ano. Desse modo, é conveniente observar que, caso haja aprovação, quase todos os grupos aí do INSS vai receber valores na conta, de R$ 1.320 a R$ 2.640, caso haja aprovação neste ano. Se não houver neste ano aí, o valor vai aumentar. A cada ano que passa, a parcela do 14º salário também aumenta. O salário sobe e a parcela do 14º salário também sobe. Então, é um benefício realmente muito aguardado aí por mais de 35 milhões de aposentados e pensionistas do INSS.